E finalmente chegou o tão esperado kit da Fantástica Fábrica de Chocolate. Gente do céu, vocês não tem noção do quão ansiosa eu estava pra que chegasse logo este kit aqui da Fantástica Fábrica de Chocolate, que é uma coleção que a Shiglam lançou, né, de makes em tema da Fantástica Fábrica de Chocolate. E quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Não é um kit lançamento, na verdade eles lançaram esse kit em outubro, e eu pedi só agora, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso. Ainda mais agora, gente, que vai ser lançado o filme Wonka, em dezembro. Que inclusive eu estou muito animada pra assistir, porque eu sou fã raiz, assim, do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. A última versão, não a antiga, a antiga eu nunca assisti, mas eu acho que deve ser bem legal também. Inclusive, se vocês já assistiram esse filme, comentem aí se você também é fã, porque eu sou fascinada pelo filme. Eu amo demais assistir várias vezes e não poderia deixar de pedir esse kit aqui. Então, quando chegou em casa, eu tive um leve surto e falei, não, preciso gravar um vídeo especial, exclusivo aqui no canal, só abrindo ele. Então, se vocês querem mais vídeos, assim, aqui no canal de unboxing, já deixa o seu like, segue a gente lá no Insta. E agora sim, bora lá pro vídeo. Ai, meu Deus, tá do lado certo? Tá do lado certo. Ai, meu Deus. Gente, eu nunca fiz unboxing, tá? Eu não sei como se faz unboxing, vou fazer com react mesmo. Eu estou surtando. Olha a caixa, gente, que coisa linda! Parece uma barra de chocolate gigante. Olha isso. Não vem com cheiro de chocolate nem nada, mas assim, lindo demais. E aí, abrindo aqui, ó. Tcharam! Ai, que legal! Vem aqui escrito Wonka, como se fosse a fábrica mesmo. E daí tem aqui o Willy Wonka do filme antigo, né? Escrito Willy Wonka aqui. E aqui está falando, e a fantástica fábrica de chocolate. Ah! E aí, abrindo aqui, temos o quê? Tcharam! Um big kit de makes. Mas antes de abrir os produtinhos que vêm aqui dentro da caixa, gente, vamos aos detalhes importantes de falar aqui. As makes da She Glam, no caso desse kit aqui, não é testada em animais. Tem longa duração, a prova d'água e os produtos são de reciclagem. Então, muito bacana, né? E agora sim, vamos lá! Cada vez que eu abro essa caixa, é uma emoção diferente. Então, vem aqui, olha. Três caixinhas com gloss. Vem até perfume. Eu vou começar pelo perfume, gente. Vamos começar pelo perfume? Vamos. Olha só. Ai, as caixinhas toda temática, gente. Eu tô apaixonada. Eu estou apaixonada. Quem é fã do filme vai entender a emoção. Olha que fofura! É um perfuminho, gente. Só que perfume, tipo, em bastão, sabe? Vamos sentir o cheiro? Como é que abre isso? Rodando? Rodando. Hum! Cheira chocolate branco! Que legal! Que legal, gente! Aí eu passo como? Ah! Assim! Nossa, que delícia! É doce! É um perfuminho doce, mas sensacional pra você ter na bolsa, assim, tipo, miniatura, sabe? Ó, eu vou nessa paletinha aqui, que é de blush, tá falando. Como se fosse um chocolate! Ah! Eu tô surtando! Surtem comigo aí, gente. Isso aqui é um blush. Ai, como é que abre? Falando que é o blush da Violet. Aquela que mastiga o chiclete e fica roxa, do filme. Olha! É um blush em gel, não tem cheirinho. Que legal! Pigmentação bem forte, pelo que eu tô vendo aqui. Mas aí, quando você aplica na pele, não fica tão forte. Muito legal! Vamos pro próximo item. Próximo item que eu peguei aqui da caixa, gente, é um lip balm. Olha só! Vamos ver como que ele é. Esse daqui, eu ouvi as meninas falando que tem realmente cheirinho de chocolate. Então, era um dos itens que eu estava mais ansiosa, eu confesso. De todos, assim, da caixa, esse aqui foi um dos que me chamou mais atenção. Porque eu sou a louca do lip balm. Eu amo uma manteiga de cacau. E aí, quando colocaram lá que tem cheiro de chocolate, eu falei, meu Deus do céu! Preciso, né? Olha que linda essa embalagem. Gente do céu! Que coisa mais fofa! Ai, meu Deus! Que legal! Olha! Olha isso, gente! Os tons dele, é tipo misturadinho. Tem mais ou menos cheiro de chocolate. Eu não tô sentindo muito, não. Mas a embalagem é sensacional. Vale muito pedir esse kit. Porque a embalagem é muito fofa, gente. Até agora, todos os produtinhos que eu tô pegando aqui, é um mais lindo que o outro. E agora sim, vamos para o Wonka Bar. Que é a barra do Willy Wonka. Que nada mais é nada menos a sombra, né, gente? Paleta de sombra. Tipo, eu vi lá na Shiglam, o kit, eles mostram a foto do produto e tal. Mas eu prestei atenção nas cores que vêm na paleta? Claro que não, né? Eu prestei atenção no quê? Na embalagem! Olha essa! Essa barra! Olha essa paleta, gente! Que coisa mais linda! Meu Deus do céu! Uh! Aqui tem o bilhete! Que legal! Eu já tava assim, nossa, não veio o bilhete. E tá falando, tem uma surpresa. Hum, essa é a surpresa! Golden Ticket. Ai, que legal! Olha que perfeição! Tons que eu tenho certeza que eu vou usar. A Mambis com certeza vai amar também. Dá pra gente usar juntas. Essa... Essa barra. Essa paleta. Olha, tem o Golden Ticket, que é o nome da sombra, que é de dourado com glitter, né? Eu amei! Perfeita! Vem com um espelhinho aqui, como se tivesse um chocolate derretido. Que coisa mais linda! E o próximo agora, gente, são três caixinhas de gloss. Inclusive, eu havia pedido um gloss que era este daqui. Qual que é? Hum, eu não vou achar a cor agora. É esse Hot Fudge. Acho que é assim que se fala. Que é um batom, é um gloss. E vem também o lápis labial, pra você desenhar a boca, né? Contornar ela. Então, eu tinha pedido numa cor só. E agora eu tenho os três, inclusive um que eu já tinha. Mais dois. Olha só. Vou abrir todos aqui também, junto com vocês. Mas eu vi a avaliação das meninas. Tem um que se chama Brownie Bite. Mordida de brownie, seria? Traduzindo a pé da letra? Vamos ver. São tons... Todos são tons nude, mas em tons diferentes. É mais puxado pra um cappuccino. Olha só. Ele é um marrom bem clarinho. Tá vendo? Não tem cheirinho. Até onde eu me lembro, esses gloss aqui. Tem um leve cheirinho, sim. Doce. Mas não é cheiro de chocolate, tá? Nenhum produtinho até agora eu senti gosto de chocolate. Gosto não. Cheiro de chocolate. Só o perfume. E aí vem também o lápis. O lápis eu não sei se todos são da mesma cor ou não. Esse daqui é meio clarinho. Vamos ver o outro agora. Vou abrir o Cookies and Milk. O outro, gente. O Hot Field. Eu não vou abrir. Porque é um gloss que eu já pedi. Eu já usei. Já mostrei aqui no canal. Então, tipo... Esse daqui... Ah! Esse daqui já é um outro tom. Tá vendo? Ele é um nude. Mais puxado pra um... Ele tem um fundinho meio rosê, assim. Sabe? Não sei explicar. Eu acho que o lápis é tudo igual, viu, gente? Só muda o gloss. Que ótimo! Agora eu tenho, tipo, vários lápis aqui pra contornar. Eu acho que dá pra usar até pra fazer delineado. É lápis de boca? É lápis de boca? Mas não sei. Comentem aí, gente. Se dá pra fazer. Eu sei que tem vários produtinhos de make que as meninas improvisam. Tipo... É... Tem batom que tem menino que faz como blush porque o tom é bonito. Faz como sombra. Enfim. Por que não usar o lápis labial pra fazer um delineado, né? E de produtinhos de make, gente, são esses. Aí, além disso, vem uma cartelinha aqui de adesivos da Fantástica Fábrica Chocolat. Uma fofura. Eu, quando era criança, adorava colecionar cartelinhas de adesivos. Fazia isso na época de escola. Ai, meu Deus, gente. Desbloqueei até uma memória aqui. Mas muito fofo. Eu vou usar esses adesivos? Claro que não, né? Porque dá dó de tirar da cartela que é muito fofa. Também veio um broche pra você colocar na roupa. Eu acho que até combinaria com esse meu look aqui, gente. Colocar, tipo, aqui. Ah! Que bonitinho! Ele é dourado também. E também vem um pincel de make. Que ele é super lindo. A base dele, aqui, é cheio de confetes. Como se fosse docinho, sabe? Muito legal. Bom, pessoal. Então, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem aí surtou junto comigo, comentem aí. Eu, como falei pra vocês, sou fã do filme A Fantástica Fábrica Chocolate. Já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti esse filme. E já estou super animada pro filme que será lançado aí em dezembro. Quem aí vai assistir também? Comentem aí. E se vocês querem mais vídeos, assim, aqui no canal de unboxing, abrindo produtinhos, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E não esquece de seguir a gente lá no Insta também, tá bom? E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau!